Doce Beijo Doce Beijo Na verdade isso nunca aconteceu É um mundo novo que me apareceu Ah, eu nem sabia que isso existia Um amor tão lindo só você Cuida de quem ele te ama demais Dentro de mim Você, oh você Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Vai voltar pra casa quando eu te esperar Vigiar meu sono, me aconchegar Ser minha alegria, minha estrela guia Chorar comigo quando eu precisar Cuida de quem ele te ama demais Dentro de mim Você, oh você Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Não é doce o beijo quando vem da sua boca Não é doce o beijo quando vem da sua boca Você, oh você Você, oh você Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo 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 Dá um abraço você comigo Pode ver você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Dá um abraço, não temöm carolho